Ao sair do cargo de ministro da Justiça em fevereiro, Flávio Dino também deixará para trás um total de 47 convocações protocoladas por deputados federais para que ele preste depoimentos na Câmara. Próximo de assumir sua cadeira no Supremo Tribunal Federal, ele é o campeão disparado dos ministros com mais convocações de acordo com a Folha de São Paulo. As visitas da mulher de um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas ao Ministério da Justiça foi o tema mais abordado entre o requerimento. São 12 pedidos de esclarecimento somente sobre o caso. Em seguida, estão nove convocações envolvendo o 8 de janeiro de 2023. Além desses, estão assuntos como ações do MST, armas e regulação da internet. Na avaliação da Folha, o alto número de requerimentos dos quais o ministro é alvo se devem a dois motivos. A grande quantidade de pautas que o Ministério da Justiça abarca e também ao seu estilo combativo e debochado com muitas frases de efeito e provocações.